Para a gente entender um pouco mais o que esperar da segurança no dia 1º de janeiro, eu converso com o coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo e também a ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva. Coronel, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui na nossa CNN Prime Time. Boa noite. Nós abrimos o jornal hoje com essa notícia e eu queria ter a sua visão de especialista. Qual é o efeito da decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal de suspender porte de arma de caçadores, atiradores, colecionadores, os CACs que estão ali em Brasília? Boa noite, Márcio. Olha, essa é uma medida extremamente importante que nós estamos esperando grande multidão em Brasília para a posse e nós estamos em um ambiente muito polarizado, em função da própria eleição polarizada que tivemos recentemente. Existe, portanto, uma rixa, de certa forma, quase de torcida de futebol. Isso impõe medidas extraordinárias de segurança, não só para as autoridades, mas para a própria população que vai estar presente. Não há ambiente, evidentemente, para arma, a não ser para as autoridades nomeadas pelo ministro, como o caso das forças armadas, das forças de segurança e segurança privada nos seus divinos lugares. A segurança de uma solidariedade como essa importa em várias camadas. A primeira camada já deve estar funcionando, que é um trabalho inteligente para fazer um levantamento, não só dos ambientes onde ocorrerão vários momentos da solenidade, o eventual desfile nos locais das proximidades dos palácios, mas também isso vai evoluindo através de coleta do trabalho de inteligência. Qual é a disposição de pessoas, se existem alguns grupos mais agressivos, todos eles passam a ser monitorados. E aí é importante, sobretudo, que haja um entendimento de vários órgãos que, de alguma forma, interfere no sucesso do trabalho da segurança. Nós temos, desde o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que tem a BIN até o dia 31, pelo menos, deve sofrer modificações. Nós temos o Exército, um batalhão de guarda que faz a segurança dos palácios, mas também está fazendo a segurança do presidente em vista até o dia 31. As mudanças vão acontecer, a Polícia Federal tem o seu protagonismo também, eles vão ter uma camada importante, vão fazer esse trabalho, de cuidar da segurança física das principais autoridades, o presidente, o vice, daqueles que estarão próximos a eles nos momentos de solenidade e eventual desfile do presidente. Fora disso, existem outras camadas. Portanto, aí há uma convocação bastante expressiva e efetiva da Polícia Militar, que vai fazer todo o entorno, nós temos aí as planadas do Ministério, que vai estar fechada para controle rigoroso do acesso das pessoas, para não entrar com armas ou mesmo artefatos que possam ser lesivos aí, as pessoas que vão comparecer ao local. É um momento um pouco tenso, porque há uma necessidade, o entendimento deveria ser maior e melhor entre as autoridades da segurança que estão saindo junto à Gabinete da Presidência da República, aqueles que estão chegando agora. Quer dizer, além de serem... Desculpa acontar o senhor, coronel, mas quer dizer, além de serem várias camadas de segurança, ou seja, diferentes forças de segurança participando deste evento, tem ainda essa questão dos que saem do novo governo, dos que chegam do novo governo e dos que saem deste governo ainda em vigor. O senhor assiste com preocupação esse momento tenso que vivemos com essa troca, é isso? Não é preocupação muito grande, são todos profissionais bastante maduros, mas eles vão estar se entendendo, tem dúvida quanto a isso. Mas está havendo uma mudança que foi proposta na própria transição do Lula, de que a segurança pessoal do presidente, seus familiares, o vice-presidente, deveria ser feita pela Polícia Federal, ela vem sendo feita historicamente pelo Exército, que tem, portanto, uma experiência acumulada muito grande, o Exército faz evolução, atualização de estágio com as principais estruturas de segurança de autoridades do mundo, como é o caso dos Estados Unidos, do Israel e do Papa, e essas estruturas muito consolidadas vão ser trocadas pela Polícia Federal, não tem a mesma expertise para uma estrutura muito grande, então essa troca vai ser um pouquinho trabalhosa, deverá dar tudo certo, mas a preocupação que se tem neste momento de segurança é que se poderá haver atrito entre as torcidas, com muitas aspas, evidentemente, grupos que apoiam, o presidente que está entrando, e grupos que apoiam o presidente que está saindo, pode estar inconformado, pode demonstrar essa inconformidade de uma maneira inadequada. Para isso, as forças de segurança vão estar com o efetivo máximo, para tentar pacificar, é hora de pacificar, naturalmente, o país a começar dessa solenidade. Coronel, enquanto o senhor fala, a gente está vendo imagens com a tela dividida, mostrando a esplanada dos ministérios, uma área extremamente ampla, muito aberta, com acesso por todos os lados, pela frente, no gramado, por cada ministério ali, você consegue chegar na esplanada. Daí eu pergunto, e como foi dito até na reportagem que eu mostrei, a preocupação que existe, a dificuldade que existe em controlar multidões numa região aberta como essa, qual o segredo para fazer isso, Coronel? É bastante complicado mesmo, Márcio. O problema aí é ter as informações que possam dar um suprimento de planejamento para toda a estrutura de segurança, e deve estar havendo uma grande coordenação, principalmente de quem tem a maior autoridade. No caso, o GSI tem um general, o general Heleno, que deve estar transacionando para o seu substituto, para fazer a coordenação de todas essas forças. Nós estamos, inclusive, em estruturas aí que não estão sob as ordens do general, como no caso da polícia do Distrito Federal, mas a gente sabe que há uma disposição colaborativa nesse momento. Os profissionais de segurança sabem disso. A grande preocupação é o controle de acesso para chegar até essas áreas. Embora seja uma área muito grande, o acesso tem poucas entradas praticamente, e isso deverá ser feito com bastante controle. Naturalmente, existem hoje outras possibilidades de observação dos locais, como é o caso de drones, os prédios elevados também permitem observação de pessoal para dar informações ao pessoal que está em terra. A área é muito grande, mas o principal é realmente o trabalho de inteligência, que é prévio, e o trabalho, naturalmente, de controle do acesso que vão chegar aí. Vai ser uma cerimônia bastante longa, se espera mais de 10 horas de atividades, e isso vai se prolongar, provavelmente, pela noite. E, recentemente, se estabeleceu aí a possibilidade, parece que está confirmada, da participação da Força Nacional de Segurança Pública. Os efetivos, normalmente, é pouco mais de 1.500 policiais, deveria ter sido solicitado pelo governo que está saindo um reforço para chegar a alguma coisa perto de 3 a 5 mil efetivos para dar uma cobertura maior para a solenidade, mas vai ter que fazer com o que se dispõe no momento. É claro que as Forças Armadas também devem estar aquilo que se chama de prontidão para poder socorrer se, eventualmente, o esforço policial não der conta da demanda da solenidade, se algum tumulto possa acarretar maior perigo para as pessoas. É sempre bom lembrar que multidões embutem perigo. Perigo, simplesmente, de pisoteamento, de um alarme, de um barulho, de um estampido, isso já acontece até em festas religiosas, de rock pelo mundo. O cuidado não é só de extremistas. Cuidado, como toda multidão precisa ter. Agora, Coronel, uma das dúvidas, Lula irá ou não de Rolls Royce presidencial, carro aberto, da Catedral até o Congresso Nacional? Sem colocar o senhor numa situação difícil, se o senhor não quiser responder, tem toda a liberdade para isso. Mas se o senhor fosse decidir essa questão, recomendaria o que é o presidente eleito? Usar o Rolls Royce presidencial e seguir a tradição que a gente vê há décadas, com o presidente eleito desfilando na esplanada dos ministérios, no eixo monumental, em carro aberto, ou por conta dessa preocupação com a segurança, usar um carro fechado, blindado? Olha, Márcio, isso tem um efeito simbólico muito grande, a presença do presidente nesse momento. Se ele vai aparecer como um indivíduo corajoso ou se vai se acovardar em função de algumas ameaças. A decisão será dele, com certeza. Mas, nesse caso, a assessoria de segurança deve ter todos dados de inteligência para dar o suprimento para ele. Quando nós falamos do GSI, o Webinito de Segurança Institucional, é uma instituição justamente preparada para dar esse tipo de informação de interesse de segurança estratégica ligada diretamente ao presidente. Eles deverão passar todas as informações para o presidente decidir. Nos Estados Unidos, quem decide não é o presidente, é o serviço secreto que faz a segurança presidencial. É que lá é um pouco mais fácil, porque a posse presidencial é sempre no mês de janeiro, quando é inverno, então ele usa a limusine fechada. É claro que o senhor se referiu a outros pontos, em outros eventos relacionados ao presidente da República, ao presidente americano, e o serviço secreto sempre dita essas determinações. Mas, especificamente, sobre a posse lá, tem a facilidade do clima muito frio. É claro que em Brasília também conta a temporada de chuvas. Estamos na temporada de chuvas agora. E daí, uma justificativa para se usar o carro fechado poderia ser a possibilidade de chuva, o risco de chuva estragar a festa, ou molhar o presidente, molhar o terno novo do presidente, molhar a faixa presidencial. Daí a importância de carro fechado. Mas eu entendi muito bem a sua situação. Quem está acompanhando essa nossa entrevista, Coronel, e lá em Brasília, é o nosso analista, Caio Junqueira. E eu acho que o Caio... Você tem uma pergunta também para o Coronel, Caio? Sim, sim, sim. Vamos lá, Márcio. Obrigado. Coronel, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir armas aqui no Distrito Federal até o dia 2 de janeiro, o senhor acha que surte um efeito? Ou o criminoso, que é criminoso, vai andar com arma mesmo, de qualquer jeito, independentemente de uma orientação, de uma decisão judicial? Sempre ajuda, Caio. Eu, por mim, ninguém devia usar arma, a não ser as forças de segurança, como é no Japão, como é na Inglaterra, os países mais pacíficos. O fato é que essa proibição, ela impõe limites, são importantes. Vamos lembrar que quem fez o atentado contra o Papa, ou contra o presidente Reagan, o presidente Kennedy, não era um bandido exatamente. Ou John Lennon, eram pessoas comuns, armadas, que em algum momento, por perturbação mental, acabaram fazendo o que fizeram. A segurança não se preocupa com bandidos comuns, nem com potenciais terroristas, mas com indivíduos que podem ser perigosos, e são perigosos pelo simples fato de ter uma arma de fogo à mão. Então, a medida é mais do que salutar, devemos investir fortemente na paz. Quem tem que cuidar, quem tem que usar armas, são as forças de segurança que são treinadas e são preparadas para isso. José Vicente da Silva, coronel reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo e ex-secretário nacional de Segurança Pública. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua visão de especialista nessa questão tão delicada. E claro, se tudo der certo, não vai acontecer nada, teremos uma aposta tranquila e um novo governo conversando de forma pacífica no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite.